É agora, hein? É pra fazer. É pra fazer. E classificar o Inter. Pra pegar o Bolívar nas quartas de final. Vamos lá. Rocher. Correu o goleirão. De pé direito. Bateu. Gol! Do Inter classificado pras quartas de final da Libertadores. Numa disputa de pênaltis. Nove pro Inter. Oito pro River Plate. Meu Deus do céu. Rocher foi o herói. Foi o herói colorado na noite de hoje. O Inter tá classificado e vai pegar o Bolívar nas quartas de final. O Inter reverte. Muita gente já dizia que não tinha mais pro Inter. Já era. Não sei o quê. E agora é festa no Beira Rio. Festa no Beira Rio. Apagam-se as luzes. E começa o espetáculo das lanternas dos celulares. O Internacional reverte. O Internacional tá nas quartas de final da Libertadores. O Inter é gigante. É gigante o Internacional. Chora, River. Chora. Vai embora, River. Tchau, River. Tchau. Tchau da Libertadores. E o Inter tá lá. Tá classificado. Tá nas quartas de final, galera. Rocher. Esse é o cara. Salvou no jogo de ida o Inter de tomar uma goleada. E hoje fez o gol da classificação. E hoje fez o gol da classificação.